Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que se reapresentou no dia de hoje, após dois dias de folga, o Vasco jogou no domingo, teve dois dias de folga e agora começa essa intertemporada, porque o Vasco só joga daqui um mês praticamente contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Então teremos muitas mudanças nesse período, jogadores que vão sair, jogadores que vão chegar, vocês vão conferir aqui nesse vídeo algumas informações. Vamos falar também sobre Abel Braga, que amanhã vai dar uma entrevista coletiva, vou colocar aqui também Lédio Carmona analisando o time do Vasco da Gama, então tem bastante coisa aqui para a gente conferir, o vídeo começa depois da vinheta, antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, falta pouquinho, faltam menos de 50 inscritos para a gente bater 190 mil inscritos aqui, então se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil, você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode ver aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil, se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e você nem sabe, então faça uma consulta na Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo e a Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre aquela negociação do Vasco, com o Atlético Mineiro, pelo Eduardo Sacha, etc e tal, a coisa não aconteceu, a coisa melou. Mas hoje tivemos aqui uma novidade sobre essa negociação, que melou, não vai acontecer, mas uma informação interessante que eu achei interessante de trazer aqui. A informação é do jornalista Wilson Pimentel, do torcedores.com. Segundo a apuração da reportagem dele, o Atlético Mineiro pediu para o Vasco envolver o Ignaldo na negociação, o Ignaldo atacante de 18 anos do Vasco da Gama e foi pouco utilizado pelo Vasco no início desse ano, apesar de ter entrado na última partida contra o Flamengo. Então o Galo pediu para o Vasco envolver o Ignaldo nessa negociação com o Eduardo Sacha. Porém, o Vasco não aceitou esse pedido do Atlético Mineiro, porque na expectativa do Vasco o Ignaldo pode ser negociado para o futebol do exterior e render uma boa grana ao clube. Então não faria sentido negociar o jogador pegando um atleta de 31 anos. De toda forma, o Vasco tinha prosseguido nas negociações com o Eduardo Sacha, a coisa tinha dado até uma avançada, mas o scout da 777 vetou essa contratação e a negociação já está descartada. O Eduardo Sacha não será jogador do Vasco da Gama. Mas achei interessante trazer essa informação aqui sobre o Ignaldo. Bom, o Vasco não contratou o Eduardo Sacha, porém, uma das prioridades do Vasco para essa janela de transferências é a contratação de um atacante. A informação aqui é da jornalista Raíssa Simplício, do portal gol.com. Bom, o Pedro Raul está vivendo aí um momento de muita pressão no Vasco. Exatamente por isso o Vasco estuda a contratação de um outro atacante para poder revezar ali, para dar uma amenizada também na situação do Pedro Raul. A reportagem da Raíssa Simplício diz o seguinte, o Pedro Raul foi a grande contratação do Vasco para a temporada de 2023. O jogador que chegou aí com a missão de ser o símbolo de um recomeço do Vasco da Gama fez bons jogos no início, mas caiu de rendimento nas últimas partidas e já chegou, inclusive, a ser vaiado pela torcida, né? Após, principalmente, o pênalti perdido em São Januário contra o ABC, que culminou ali na eliminação do Vasco da Gama. Segundo aqui a apuração do portal O Gol, o Vasco trata como prioridade no mercado da bola a chegada de um novo centro-avante. O Vasco corre aí contra o tempo para entregar esse jogador ao técnico Maurício Barbieri antes do fechamento da primeira janela de transferências que vai acontecer em abril. Então, segundo a apuração aqui da Raíssa Simplício, que é um jornalista que cobre mais o Flamengo do que o Vasco, mas já acertou algumas coisas também em relação ao Vasco. Inclusive, ano passado foi ela, por exemplo, que cravou a vinda do Mauricinho, o treinador, para o Vasco da Gama. Segundo a apuração dela, o Vasco está aí no mercado buscando outro centro-avante para dar uma aliviada também em relação ao Pedro Raul, que está sendo muito cobrado ali pelo torcedor. É claro que o Pedro Raul é o atacante titular do Vasco, né? E vai continuar sendo o atacante titular do Vasco, porque o Vasco fez um grande investimento nesse jogador. Mas o Vasco precisa de um centro-avante reserva, né? Com características parecidas ali do Pedro Raul. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o Pedro Raul estava cansado, o Barbieri precisou mexer, teve que botar o Ignaldo, que tem características completamente diferentes, e ali praticamente matou o jogo do Vasco. Por isso, o Vasco vai sim, no mercado, tentar a contratação de mais um centro-avante. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado para você da Perimete. A Perimete é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito utilizando o código MDG. Isso mesmo, o código MDG é exclusivo aqui do canal Machão da Gama e te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Perimete, que é patrocinador oficial do Campeonato Paulista e também parceira aqui do canal Machão da Gama. O link está no comentário fixado. Bom, e o Vasco se reapresentou no dia de hoje, né? E agora começa essa intertemporada que promete ser cheia de novidades. Reportagem do Globosport.com falando sobre a reapresentação do Vasco já está na tela. Depois de dois dias de folga, os jogadores do Vasco se reapresentaram nessa quarta-feira após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. Há pouco mais de três semanas da estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o time terá tempo para se preparar em campo e vai sofrer mudanças. A diretoria do Vasco está avaliando chegadas e saídas no elenco. O Vasco está buscando, nesse momento, de três a cinco reforços para o Campeonato Brasileiro. E entre essas prioridades estão um volante, um meia ofensivo e um atacante de lado de campo e também um centroavante, como a gente já falou aqui no bloco anterior. Outras posições serão reforçadas, a depender da saída de alguns jogadores do elenco. O Vasco até fez alguns movimentos de mercado nas últimas semanas. Chegou a negociar com o Lele, que acabou indo para o Fluminense e também negociou com o Eduardo Sacha. A negociação não avançou. E isso mostra, como a gente falou no bloco anterior, que o Vasco está sim buscando um jogador para ser o reserva, com as mesmas características e posição do Pedro Raul. Inclusive, para falar sobre essa reapresentação do elenco do Vasco, teremos amanhã a Bel Braga dando entrevista coletiva no CT Márcio Barbosa, duas horas da tarde. Terá a transmissão da Vasco TV e você vai poder acompanhar aqui no YouTube. E bom, quem também analisou esse começo de temporada do Vasco da Gama foi o jornalista Lédio Carmona, né? Ele que recentemente assumiu ser vascaíno e ele deu ali a sua opinião sobre esses primeiros meses de trabalho no Vasco da Gama. Ele já vê evolução, mas também disse que o time precisa de algumas peças. Confira só. Ah, mas eu tento olhar o copo cheio pelo lado do Vasco. Ano passado, o Vasco fez a mesma campanha na fase inicial. Sete vitórias, dois empates e duas derrotas. E jogou contra o mesmo Flamengo na semifinal. Perdeu as duas por 1x0 sem chutar praticamente nenhuma bola a gol nos dois jogos. Então mudou muito o cenário, então. Era outro o Vasco. Então, o Vasco hoje é outro. Não é... Ainda não é um time pronto, não é um time... Dá para dizer que é um time bom, não é ainda. Tanto que a gente está questionando o lado individual, tomada de decisão. Tem várias coisas a serem feitas, contratadas e melhoradas. Agora, é um time competitivo. É um time. Jogou bem os cinco clássicos. Jogou bem. Jogou competindo. Ontem jogou bem. Jogou bem os clássicos. Eu acho, inclusive, que o jogo de ontem, o jogo de ontem do Vasco, pelo pouco que eu vi, porque eu estava comentando o jogo do Cruzeiro, depois pelo muito que li, conversei com o Maestro, com o Luz Roberto, com o Eric, com o meu amigo Gilmar Ferreira, com as pessoas que são mais próximas, que viram o jogo com atenção. Eu tirando e vendo parte do jogo depois, que o Vasco jogou melhor ontem do que na vitória de 1x0. Gol do Puma. Aquele 1x0 foi estranho, né? Porque levou duas botas na trave, colocou duas botas na trave. O primeiro jogo, eu acho que foi a atuação mais irregular do Vasco, da semifinal, porque o Vasco veio por 3x2. E mesmo o Vasco não jogou mal. Então, cara, o que está faltando agora é você lapidar o grupo, entendeu? Melhorar a parte individual, principalmente na parte ofensiva. A gente compara o Henrique com o André Santos. O André Santos não vai jogar bem em todos os jogos. Ele também tem 18 anos, 19. Então tá aí, esse foi o Lédio Carmona e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui.